90% dela é floresta, só 10% é área construída e de uso direto, que é a parte de construção aqui. Aí, em uma série de debates, a gente decidiu fechar o hotel e criar uma reserva ambiental. A fazenda inteira, está invertido o mapa, então essa parte aqui, a parte da serra ali, aqui está a BR, o bairro Gente Serra, está aqui. O que fazer, então, com uma propriedade que 90%, são mil hectares da fazenda inteira, 900 hectares é floresta. Não posso produzir soja, não posso ter gado, não posso desmatar, não posso... O que fazer? Aí veio a estratégia, a ideia de criar uma reserva ambiental para demonstrar a importância dessa floresta, a importância dessa fazenda, dessa propriedade, geograficamente, em relação a Itamonte e a região como um todo. A gente tem mais de 20 nascentes protegidas aqui dentro dessa floresta. Então, é uma área produtora de água. Então, 2008 fecha o hotel, 2009 a gente faz um debate aqui nessa sala, com universidades e profissionais da área ambiental, e decide, então, criar a reserva e um instituto de pesquisa e educação para fazer a gestão nessa área, para administrar a fazenda e todos os trabalhos aqui na propriedade, que é o Instituto Alto Montanha da Serra Fina. Nada mais é do que uma associação de direito privado sem fins lucrativos, cujo objetivo é fazer a gestão da RPPN e projetos socioambientais nas terras altas da Montiqueira, em parceria com a Prefeitura, o Monumento Natural no PICU, que é uma dessas parcerias, nós vamos falar ali na frente. Então, desde 2010, desde 2008 não é mais o Hotel Casalpina, 2009 cria-se a reserva, 2010 cria-se o Instituto para a gestão dessa área. Próximo, por favor. Eu vou passar bem rápido, porque a gente vai numa conversa, num bate-papo, fique à vontade de perguntar, Bom, estamos na Serra da Montiqueira, Mata Atlântica Preservada, Cabeceira das Águas, então, faltou água aqui, região sudeste, está em maus lençóis, a gente viu isso nesses três anos de seca, em 2015, 2014, deu medo, a cachoeira que vocês vão ver hoje, que já está com focar ou que estamos em termo na seca, ela ficou três anos com um fiozinho de água, deu medo. Estamos numa área prioritária para a conservação, segundo as Nações Unidas, segundo a conservação internacional, ou seja, tem um olhar internacional, interplanetário, universal para essa região. e muitas vezes, eu estou há 15 anos em Itamonte, meus filhos cresceram aqui, e tal, e não se deram em Itamontense, mas muitas vezes a gente, ou os moradores daqui da região, não sabem dessa importância, não sabem capitalizar em cima disso. A gente tem turistas do mundo inteiro, que vêm para cá, por causa exatamente disso, pela mantequeira, por ser mata atlântica preservada, por ser cabeceira das águas. Então, os outros de fora valorizam, e muitas vezes a gente que está aqui dentro não valoriza e não enxerga essa importância. Por favor, Gustavo. Uma outra especificidade da região, onde nós estamos aqui, estamos entre os três centros econômicos, os maiores centros econômicos do país, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Por favor, próximo. Outra característica da região, temos um mosaico de unidades de conservação. Parque, APA, RPPN, Parque Municipal, Parque Estadual, Federal. E isso é outro fator. Uma gama de turistas, de pessoas, vêm aqui para a região, por conta dessas áreas preservadas. Então, a gente tem aqui Campos de Jordão, Campos de Jordão, aqui, APA Fernão Dias, APA Federal Serra da Mantiqueira, que pega quase 30 municípios, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual do Papagá. Fora as reservas ambientais que tem. Em Bitfoc, lá no centro extremo. Tem RPPNs são quatro, não é? Cinco. No município são cinco. A Iroca é o município que mais tem RPPNs, acho que no Brasil. Seria RPPN. Vamos lá, chega lá. O que é RPPN? É, Raul. Vamos lá, vamos lá. Aí, um outro olhar, mais local, Itamonte. Aqui, são os limites do município de Itamonte. 80% do município de Itamonte está em unidade de conservação. Tem cobertura florestal. Só essa parte do município de Itamonte está fora de parque, de APA ou de reserva. Quantos municípios brasileiros, dos 5 mil e poucos municípios brasileiros, têm essa peculiaridade? De 80% do seu território com floresta ou unidade de conservação? Isso é Itamonte. Eu arrisco dizer que isso é Itamonte. O antigo chefe da APA Montiqueira, Clarismundo, ele falava que Itamonte não tinha que ficar mendigando o recurso do governo federal e do governo estadual. Tinha que exigir. Pela importância que Itamonte tem ecológica, social e econômica nesse contexto macro-regional. O Parque Nacional, o primeiro Parque Nacional, o Parque Estadual, APA Federal, fora as reservas ambientais, as RPPNs. E no caso aqui, a fazenda, nós estamos aqui. O Parque Nacional de Itatiaia fica onde? Essa área verde aqui, em volta do branco. Essa área toda, isso. É a APA Montiqueira. É perto do lado de lá também, né? Está perto do lado de lá também que o parque, os dois parques estão dentro da APA Montiqueira, que sobrepõe a APA, né? Eu quero, aproveitando a pergunta dele aqui, o Paulo Guilherme, a questão do Jorge, caso aconteça esse bate-papo com o Billy mais tarde, a gente vai entrar nesse assunto nas categorias de unidade, que faz sentido, né? Total. Porque para a gente que respira, parece que... Mas o Parque Nacional de Itatiaia parece que é uma RPPN? Eu vou dar uma passadinha só para dar um... O pessoal não vai perder, né? Porque a gente usa muitas siglas, né? APA! O Parque Nacional de Itatiaia está onde? É, em Itamonte? É, na verdade, quem leva foi o Rio de Janeiro, em Itatiaia. Mas 60% do Parque Nacional de Itatiaia, primeiro parque nacional, está em Minas Gerais. 33% desses 60% está em Itamonte. As pessoas vêm aqui para a parte de Itatiaia e acham que estão no Rio. As pessoas vêm para cá e acham que estão no Rio. Não, você está em Minas e está em Itamonte. Olha quanto que a gente perde nesse sentido, das pessoas saberem onde estão vindo. e esse contexto, pessoal, tem tudo a ver com aquele bate-papo.